Fala Conectados do Youtube No vídeo de hoje vamos falar sobre a roda de louvor feita no BBB20 Mas antes roda a vinheta do canal aí Na madrugada desta terça-feira dia 28 Babu e Thelma se revoltaram com os demais participantes do Big Brother Brasil BBB20 Isso porque os brothers e sisters Promoveram no jardim da casa uma roda de louvor religioso Com a finalidade de elogiar os colegas e falar de suas dificuldades na vida Porém, a atitude dos confinados foi encarada como falta de respeito por parte do ator e da médica Thelma disse que era religiosa Mas não se sentia a vontade de fazer uma roda de oração no meio do negócio Parece ser forçado Estou achando que me colocaram aqui pra eu ser vilã Aí vai chegar uma hora que eu vou falar que fulana é falsa Babu concordou e disse estar em desvantagem no jogo após assistir a roda de louvor E perceber que algumas pessoas da casa já se conheciam de fora do confinamento Achei desvantagem pra mim colocar gente que já passou até ano novo juntos Disse ele sem citar nomes Mais tarde, o ator voltou a criticar a postura dos adversários A gente está num jogo, entre bebida e entretenimento Jogar religiosidade acho falta de respeito com a religião Apesar de algumas pessoas não terem se identificado com a roda de louvor Outras pessoas ficaram sensíveis à voz do espírito O Vitor Hugo aproveitou o momento entre os colegas para fazer um desabafo Asexuado, o participante revelou que nunca foi aceito na igreja que costumava frequentar Fui rejeitado, não sou aceito na igreja Começou com minha irmã que falou que era trans Vocês estão me dando muito carinho aqui, agradeço demais Disse Vitor Hugo, soluçando de tanto chorar Rafa e Bianca se desentenderam na última sexta-feira durante uma festa Com direito a troca de ofensas E Bianca ameaçando deixar o programa Na noite desta segunda-feira, as duas se juntaram a outros confinados para um momento de louvor Se fosse aleatório eu não conseguiria chegar nessa pessoa Eu queria falar para Rafa que juro por Deus Eu não tenho nada contra você Eu te peço desculpa Se justificou Bianca Já Rafa, de mãos dadas com a colega, mostrou seu momento de redenção Eu quero me conectar com você também Te peço perdão, emocionando a todos que presenciaram o momento Gabi Martins revelou que ela estava depressiva E interrompeu o tratamento para depressão antes de entrar no BBB20 Ano passado eu tive depressão Tomava remédio para dormir e para viver Quando eu entrei aqui, não podia tomar remédios controlados E pensei, vou levar isso como minha cura Deus vai me ajudar E você o que achou? A roda de louvor foi desnecessária Deixe sua opinião nos comentários abaixo E até o próximo vídeo Que Deus te abençoe